Música Saudações Net Babáticas Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal do Youtube E estamos aqui então para ver as novas zonas Que foram adicionadas e a modificação Que o mapa de Fortnite sofreu Então na temporada 5 Portanto não aconteceu aquilo que eu lhe disse Um vídeo e que o leak Não quer dizer que não seja Propriamente uma coisa que com o tempo não aconteça Como os dinossauros O tema dos piratas Esta parte aqui de se transformar num castelo É claro que existem portais E esta temporada dá para muita coisa E eu acho que os portais e os eventos ao vivo no jogo Que só acontecem uma vez Quem estiver a ver e a assistir Jogar naquele momento vê Quem não estiver não vê Pois claro vê no Youtube e em outras plataformas Mas com esses acontecimentos ao vivo E com os portais O mapa pode sofrer ainda muitas modificações Até ao final desta season Pode ser todo transformado em deserto Pode acontecer aquilo que nós dissemos no outro vídeo Novas zonas para revelação Para revelação Como era além A parte dos piratas do castelo Jurassic Jungle Etc Pode acontecer muita coisa ainda Com os portais e os eventos ao vivo Mas pronto Vamos então ver as modificações Neste mapa Que são algumas Algumas coisas pequeninas Algumas coisas grandes E eu vou tentar ser rápido Só a mostrar esta zona Portanto temos aqui Logo aqui junto à A pegada do dinossauro Ocorreu aqui uma cena muito fixe Portanto esta era uma das zonas Se calhar que o pessoal Menos caía aqui para as Para as zonas de normas E agora o que é que está aqui Está aqui uma Onde estava a âncora Significa que Ia acontecer qualquer coisa naquela área E naquela área aconteceu isto Portanto os vikings Iam chegar aqui a esta área A pegada do dinossauro Continua cá É verdade Temos aqui agora Uma espécie de De pequeno lago Cutsu Dentro de água Uma pequena ilha Digamos assim Está ali uma pequena ilha Também não é assim grande coisa Mas pronto Temos aqui Uma cascata Temos aqui A âncora Barris E se nós subimos aqui a cascata Vamos ter aqui Um outro nível Que é onde estava a âncora Que agora desceu E se subimos Temos aqui uma pequena aldeia viking Ok Temos aqui um barco Logo aqui Ao início da cascata Que não está pronto Para zarpar Não é Mas temos aqui Uma aldeiazinha viking Que tem Neve Tem neve É a única zona do mapa Que tem neve Pelo menos rastos de neve Tem aqui Pronto A aldeia Uma casa maior Tiroalvo Tem um monte de tesouros cá dentro Eu vou só baixar aqui Portanto Vamos ver Temos aqui O pessoal a estender roupa Não é Temos aqui A rabaus A ferraria Montes de coisas fixas Portanto A maldeia Que dá Bastante madeira Bastante pedra E ferro Pouco Camar Fogueira Se vamos por aqui Isto é até fixo Andar aqui Por esta zona Não é Isto aqui Tiremos Um tesourito As cadeirinhas Aqui uma bandeira Que é uma espécie De muro nova Que é Estes paus Lascados Para fazer de muro Depois o barco Tem Tem a parte de cima Não é Tem a parte de cima Depois tem um andar Também de baixo Também é muito porreiro Tem aqui Bastantes coisas Até Um tesourito E assim Tem aqui a bandeira Viking E este fica então Aqui nesta zona Onde costumava ser O Junto à pegada Do dinossau Depois Se nós fomos Para baixo Aqui não aconteceu Grande coisa Não aconteceu Grande coisa Aqui para estes lados A mansão Dos vilões Está cá O míssel Não está cá Dando desaparecer Hoje não aparece A cratera Está completamente Tapada Não aconteceu Faz conta Que não aconteceu Aqui nada Neste lado Também não há nada 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 Os caminhões Também foram desaparecendo Não é Temos aqui O ferro velho Estas coisinhas Todas Isto também Isto também Temos aqui Esta cena nova Esta cenazinha nova Que é muito fixe Temos aqui Que tem dois tesouros Dois ou três Tem três tesouros Aqui é um bom spot Para vocês caírem Porque tem logo aqui Três tesourinhos Podem ganhar Logo aqui Um look Espetacular Para mais Isto está a pedra É muito fixe Depois Mais cenas Aqui para estes lados As cartelas Estão completamente Tapadas O estádio Também já foi O estádio Estava aqui Nesta zona Já foi também O estádio Eu bem disse Que ele ia desaparecer Porque o mundial Terminou Neste vídeo Seja o mundial Terminou O motel Eu pensei que o motel Se ia transformar Então num faroeste Não quer dizer Que não aconteça Mas para já Continua igual Sem a tal placa Que desapareceu No portal Foi logo a segunda Placa a desaparecer Depois Não há aqui Grandes coisas A mostrar Temos aqui então A zona Portanto Está aqui então A desaparecer Não é? A Natchi Desapareceu E temos aqui então Um campo de golf Campo de golf Correirinho E tal Zona rica Do fortnite Agora é aqui Aqui algumas casas E aqui Mais uma mansão Com uma piscina E etc E um campo de ténis Campo de golf Portanto Aqui é uma zona nova Completamente nova E vocês veem que Até está Bem trabalhada E bem distribuída E anulou Uma das Uma das zonas Mais chatas Se calhar Do mapa antigo Depois temos aqui A casita Não é? Temos aqui A casita Temos aqui Os campos de golf Temos também aqui Um tesouro Uma cozinha Um bar Temos aqui Uma espécie de garagem O número está cá dentro Uma espécie de garagem Com andar em cima Depois temos o muro Isto aqui Até parece que estamos No GTA Temos aqui Água 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 Está muito fixe a água Água até se mexe e tudo Mas pronto Está fixe Depois temos aqui Uma casinha Não é? Com uns palmeados Umas cenas O pessoal muda de roupas Isto aqui é uma espécie De pensão Uma espécie de hotel Até está nice Tem aqui a cena Para os acontecimentos românticos E o campo de golf Como eu já disse Até é bastante elevado Depois Aqui para estes lados Não aconteceu grande coisa Não é? Esta ponte Que já captava Este lado Manteve-se Mas o pessoal ainda não consegue assistir Assim nem Porque a tela Está a destruir Os carros As caracteres desapareceram Completamente Desapareceram Completamente E pronto E estamos assim Vamos aqui ver Só Esta escotilha Misteriosa Continua aqui Ou não Continua aqui Esta escotilha Continua aqui Não quer dizer Nós não conseguimos Entrar para baixo Nem nada Não conseguimos Faz Mas vocês veem Que agora tem arva lá de baixo Portanto Aquilo é um piso Que se calhar Daqui a uns tempos Vamos ter aí Algumas no viagem O caminhão Continua a cair Não é? Está sempre além A cair Depois desta zona Que eu disse Que ia desaparecer Para dar lugar A Jurassic Jungle Continua cá Mas como o portal Desapareceu Nós pensamos Que ia desaparecer Mas afinal Por enquanto Ainda cá está Temos além agora Dois tesouros Nesta torre Já tínhamos Temos a mansão Dos bons É? Que esta cena Cresceram aqui Umas aves no meio São maiores Aqui esta zona Está igual E agora aqui O Dusty O Dusty Foi completamente Coberto Com Vida Isto para tegamentar Aqui nascer vida Vamos aqui Mais para baixo Portanto agora Temos aqui Pequenos lagos Pequenos lagos Aqui juntas Às árvores Grande de tempo Aqui nascido E as árvores Com Estas ervas Que estão Trepadeiras Estão a subir Aqui É apoderar-se Aqui desta zona Toda Apoderar-se Aqui desta zona Toda E destruir O que era Uma Uma cena Uma cena De pesquisa Não é? Está a abandonar isto Isto já estava Nada Deu lugar a uma árvore gigante Esta árvore é gigante E está aqui no meio Aliás Estão várias Árvores gigantes E pronto Temos aqui montes de água Agora E como eu disse Está a abandonar Esta zona E supostamente Isto vai criar aqui Qualquer coisa Que nós ainda não sabemos O que é Mas isto está a sofrer Aqui uma Uma transformação Espetacular Isto que o meteorito Caiu Para ir desde a segunda Ou terceira semana Da season 4 E está Então a criar Aqui alguma expectativa De o que é que poderá Acontecer nesta zona Depois A principal Área Modificar É então O lama sal Que desapareceu Completamente Incluindo algumas partes Que também Estavam fixas Como a ponte A ponte também Que ligava Estas duas zonas Desapareceu E temos aqui o que é Temos aqui dois tipos de ponte A formar então A ligação Do mundo para o outro Digamos assim Porque temos aqui Um espaço que é um deserto Com oásis E tudo mais E depois temos Temos a zona verde do mapa Que é toda esta zona aqui Que não sofreram Uma modificação A não ser além O parte do Golf Do Paradaise E também Daquela pequena aldeia Dos vikings Agora aqui Aqui temos Muita cena nova Aqui temos Completamente Um layout novo Do mapa Que não só Nos transporta Aqui para o filme Cargos Com esta cena de pista E esta Route 66 Temos aqui Completamente aqui Uma cena Para desfrutar Do vox Do carro de Golf E está muito fixe Aqui esta pista Dá para fazer aqui Umas brincadeiras Quando sair O modo O modo Parquinho Novamente Dá para fazer aqui Umas brincadeiras Fixes Dá para fazer aqui Uns replays Fixes E temos aqui Então Esta espécie De pista Que é muito fixe Depois Além da pista Temos aqui Então Esta espécie De restaurante Característico Das zonas Mais desérticas Dos Estados Unidos Que também Têm tesouros Munições Etc Não sei como é que isso se chama Dinner O que é que diz aqui Shake Burgers Ok Está fixe Depois Andando mais para a frente Aqui Seguindo aqui Estrada Espetacular Entramos aqui Numa zona Que se chama Paradise Entra em Paradise Paradise Tem algum contraste Portanto Tem um edifício alto Tem um edifício muito alto E depois Tem aqui uma piscina Com um barzinho Portanto Aqui a zona Paradise mesmo O edifício Basicamente É tipo Uma cena de apartamentos Não é? Mas Cada apartamento Tem uma espécie de tesouro Depois tem um Esta espécie É esta torre aqui Também é um bom spot Para vocês que iriam Terem bastante acesso Logo a bastante loot Depois temos aqui A Station 99 Que é uma estação de serviço Temos aqui mais uma casita Com uma piscina Uns cactos Há aqui muitos tesouros Big Hots Big Shots Portanto Uma espingardaria Também Uma cena para Torrachens Etc Portanto Temos aqui uma pequena Uma pequena vila Uma pequena vila No meio do deserto Que Teve um monte de cenas Diferentes Depois temos aqui Um faro oeste Não é? Uma espécie de cerca Para cavalos Temos aqui um Grand Canyon Um Grand Canyon Que também está fixe Há aqui muitos tesouros Depois temos aqui um ferro velho Aqui para a zona deserta Existem muitos Por lá Por caso Depois temos aqui os dinossauros Os dinossauros que eram suposto Aparecer Além em Jurassic Jungle Estão aqui nesta zona Portanto Temos aqui o tal T-Rex Temos aqui também Um Brachiosaurus Ou um Bratossaurus E temos um Triciartops Um Triciartops Depois aqui andando Aqui para este lado Portanto O que é que temos aqui mais? Temos aqui Mais uma Uma cascata zita Que nos transporta aqui Para mais uma zona De Maldeia Praticamente maldeia Mais Característica do deserto Com os edifícios Em madeira e pedra Bastante Característicos Como eu estou a dizer Depois temos aqui um oásis Que tem portais E tem aqui uma canoa Uns acampamentos zitos Portanto É uma coisa fixe Uma casita Algumas Arribas Uma coisa assim Porreirinha Depois temos aqui O Triciartopsis Que é Então Um estacionamento Um parque Um utilamento Para Os camiões E temos aqui A junção da areia Com A erva Que vem então mudando E temos aqui também Um camelo Camelo Oh seu camelo Entretanto Este Foi apanhado aqui Ficar no colisão Não é Houve aqui Uma transformação Com o deserto Não é E o pessoal Ainda tem aqui A Chinatown E basicamente São essas As modificações Mas de notar Que existe aqui Uma Umbrella Eu não sei bem Aqui E pronto pessoal Vocês veem aqui Que está fixe Esta é a zona Do mapa Que mais mudou Portanto O deserto Apanhou algumas zonas Cartilísticas Que a gente conhecia E se cai A cair lá Muitas vezes Mas agora mudou E tem aqui Mais uma Duas Três Quatro Cinco Seis Partes Em que o pessoal Pode cair E pode Se divertir bastante Eliminar bastante E se calhar Vencer o jogo Depois temos aqui O mapa de Fortnite Temos ali O da Ciché de Árvores Temos o O nosso amigo Lá em aquela zona Mais Arrecatada Que era a antiga Anarchi Agora já não é E depois temos aqui Também Claro O nosso A nossa aldeia Viking Também está Muito fixe E bastante Bem conseguida Fortnite Portanto O mapa É este Temos aqui O novo mapa De Fortnite Está bastante bom Ainda não joguei Espero jogar agora Nos próximos dias Para fazer Desafios diários E assim E pessoal Fortnite Temporada 5 Está On Portanto Se ainda não Subscreveste o canal Subscreve É grátis Tal como o Fortnite Deixe o teu comentário Deixe o teu like Partilhe com os teus amigos Eu sou a NetWeb Espero que tenhas gostado deste vídeo Arrasa Ok Ok Tchau Tchau A buggy, strong tissue fighter It doesn't matter who's thrown up righteous Beat it, beat it Beat it, beat it Beat it, beat it